Olá meninas, tudo bem? Hoje eu voltei com mais um vídeo falando mais um pouquinho sobre contraceptivo, sobre métodos anticoncepcionais, só que hoje a conversa é um pouquinho diferente. Eu não vim falar sobre nenhuma vantagem ou desvantagem, nem para que serve, nem nada sobre nenhum método específico, mas eu vim falar um pouquinho sobre os métodos que estão disponíveis no sistema público de saúde, um sistema único, ou seja, que você pode encontrar no posto de saúde perto da sua casa, que você pode conseguir sem ter nenhum custo, então que vale muito a pena saber. Eu trabalho no sistema público, desde que eu me formei, eu trabalho no sistema público. Atualmente eu trabalho em dois setores diferentes, eu gosto de fazer esse trabalho também público e também no privado, eu gosto de variar, e eu percebo que muitas vezes algumas mulheres deixam de se prevenir contra uma gestação ou deixam de planejar o número de filhos da maneira que gostaria por uma desinformação, por achar que não tem opção, que as opções são todas compradas, e aí às vezes não tem como financiar isso e acaba ficando sem usar o método. O que é uma pena, porque a gente tem sim algumas opções. Obviamente que o nosso sistema público de saúde ainda precisa melhorar muito, mas eu não vim aqui falar sobre isso, não vamos politizar o canal Mamãe Plena. Eu vim simplesmente trazer essa informação para que vocês saibam que a gente tem sim algumas opções, que é direito de todas as mulheres, de todos os usuários terem acesso a esse tipo de medicamento, esse tipo de recurso, então não deixem de aproveitar, não deixem de ir atrás, aproveitem para procurar os serviços de saúde próximos da sua casa, se informar melhor e marcar uma consulta com o médico e fazer a escolha do método contraceptivo que você mais deseja, né? Então vamos lá. Primeira coisa é a camisinha. Camisinha, gente, não tem coisa mais fácil do que pegar uma camisinha no sistema público, porque ela fica disponível nos postos de saúde, na entrada, geralmente tem um suportezinho cheio de camisinha, você não precisa de consulta, você não precisa passar com o médico, com o enfermeiro, com ninguém. Você entra lá, não precisa nem falar bom dia. Na verdade, bom dia é bom falar, né, gente? Sempre no caso. Mas enfim, se você, assim, tiver com muita vergonha, você passa lá, pega de escanteio, assim, coloca na bolsa e vai embora. Mas, assim, o que eu tô querendo dizer é que fica disponível nos postos de saúde, na entrada dos postos de saúde, geralmente um suporte com vários preservativos. Qualquer um pode ir lá pegar quando quiser, levar embora e usar sempre que for necessário. Mulher, homem, todo mundo pode pegar diretamente na recepção, na entrada do posto de saúde, tá? Então, não tem desculpa, né? Eu sei que o carnaval já acabou, mas isso aqui é uma coisa pra vida, né? Não é só pra dias de folia. A gente também tem nas unidades de saúde métodos de uso oral, as pílulas, tá? Temos, na verdade, três tipos de pílulas. Tem a pílula tradicional, que tem 21 comprimidos, que é um método combinado. Sim, só tem uma opção. Não temos várias opções, várias formulações hormonais. Infelizmente, só tem uma, mas é uma opção que muitas mulheres se adequam, tá? Então, é um método de 21 comprimidos com pausa de 7 dias. É uma formulação hormonal que muitas mulheres se dão bem, não tem nenhum tipo de efeito colateral. E pra ter acesso a esse tipo de medicamento, tem sim que passar com uma consulta médica e o médico prescrever. Com a receita, a usuária consegue ir até o posto, desculpa, até o posto, a farmácia do posto, né? A farmácia do local e fazer a retirada. Geralmente, a gente faz uma receita escrevendo uso contínuo na receita. E com essa mesma receita, ela consegue usar o método pegar por até seis meses. Além do método combinado com dois tipos de hormônio, com 21 comprimidos, a gente também tem uma opção de método com base de progesterona. Se você assistiu o vídeo que eu falei sobre pílula, eu explico mais ou menos isso. Que a gente tem dois tipos de formulação com hormônios combinados, derivados de estrogênio e progesterona. E derivados somente de progesterona. Que podem ser indicados para algumas mulheres que não podem usar estrogênio. Por exemplo, uma mulher que amamenta, uma mulher numa idade mais madura, enfim. Tem várias indicações e temos também disponível esse tipo de pílula, tá? E também temos a pílula do dia seguinte, tá? Então, é importante saber que tem a pílula do dia seguinte no posto. Então, vamos lá. Você teve uma relação... Uma reunião. Péssima. Então, vamos lá. Suponha que você teve uma relação sexual desprotegida. E aí você acordou no dia seguinte e quer evitar uma gestação. Você pode procurar um posto de saúde e ter acesso rapidamente a uma pílula do dia seguinte, tá? Lembrando que o pílula do dia seguinte funciona em até 72 horas. Mas quanto mais precoce for o uso, maior a chance dela funcionar legal. Melhor a eficácia do método, tá? Eu também tenho um post falando sobre o pílula do dia seguinte lá no blog. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Bom, então temos todos esses tipos de medicamentos de uso oral, de contraceptivos orais. Lembrando que sempre precisa da receita prescrita pelo médico numa consulta para que a usuária tenha acesso, né? Nós temos também dois tipos de métodos injetáveis disponíveis no sistema público. Então, tem um tipo de injeção mensal e tem um tipo de injeção trimestral. Também são diferentes tipos hormonais, são diferentes propostas. Também tem algumas contraindicações para uso mensal, que pode ser usado trimestral. Enfim, também precisa de receita para ser usado. E você pode aplicar na própria unidade muitas vezes. Então, com a receita que também dura seis meses, a usuária tem acesso ao medicamento e pode ser aplicado na própria unidade de saúde. Então, temos dois tipos de injeção, o método injetável mensal e o método injetável trimestral. Por fim, também é fornecido pelo sistema único de saúde o DIU, o dispositivo intrauterino. de cobre, tá? Então, o sistema público não disponibiliza o método DIU com hormônio, mas disponibiliza o DIU sem hormônio. Que assim, tem uma super indicação, não vou dizer que é indicação universal, mas que há poucas contraindicações a esse método. É um método que você tem acesso no sistema público, ele é colocado, ele é inserido no sistema público e depois ele também pode ser retirado no sistema público. Ou seja, sem custo nenhum. Antigamente era exigido que fizesse um planejamento familiar para colocar, hoje em dia também já está sendo abolida esse tipo de indicação. Então, é fácil o acesso, a mulher tem que querer se informar. O ideal é que passe uma consulta, receba a indicação do uso do DIU e o médico vai orientar o procedimento para a colocada, tá? Então, o DIU de cobre geralmente tem duração de 10 anos e também é disponibilizado pelo sistema público de saúde no nosso país. Tá vendo, gente? Tem opções variadas, tem opções para quase todo mundo. Na maioria das vezes eu indico métodos que a gente tem aqui, quando eu estou trabalhando aqui no posto de saúde. Algumas pacientes que por acaso não se adaptam, que tem alguma outra indicação absoluta, alguma outra necessidade específica, por vezes eu indico métodos que não tem aqui e a usuário tem que comprar. Mas posso dizer que a maioria das minhas pacientes do sistema público se adapta bem aos métodos que a gente tem disponível aqui. Então, não deixem de se cuidar, de se prevenir por desinformação, tá vendo? Aqui eu trouxe mais um pouquinho de informação para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, dá um curtir para mim. Deixem aqui nos comentários se ainda tem alguma dúvida, deixem sugestões de próximos vídeos e a gente se vê no próximo. Um beijinho, tchau!